Música Aqui, essa menina aqui que eu falei que tá bombando, ó Essa Rayana é a pelona nos jogos de tiro Aqui, ela tem um mouse também, ó Câmera no mouse, ó Isso é importante, galera Não vou fazer uma porra dessa assim Caraca, eu não entendo nada disso aí Como é que as pessoas conseguem entender esse jogo, cara? Um monte de coisa, né? Olha lá, cara, é porra rapidona Não dá nem pra tu ver Aí o cara pula Olha lá, ela troca as porra ali Que porra é essa que ela tá fazendo, cara? Meu Deus O boneco pega o tablet FPS atual é assim Pelo menos eles tiraram aquela porra de De O cara ficar descendo assim Ficar dando a rasteira Mas eles continuam andando pulando, né? Sabe o que eles podiam fazer nesse jogo? Imagina a choradeira que ia ser Ia ser lindo ver, né, cara? Tu pode botar os três coletes Mas o boneco fica mais lento Caralho, ia ser uma pica Imagina a choradeira Imagina O Battle Royale matou os FPS E outra coisa Colocar a estamina E outra coisa Quando o cara correr assim Nessa velocidade Igual o arma A arma dele ficar assim Por causa da adrenalina alta Fudeu Ia matar O Call of Duty Nos antigos Tinha estamina? Devia ter Eles tiraram Porque agora não é mais um Um jogo de De guerra É uma Brincadeira de tiro Né? Agora é um shooter Clássico Tático Muito escroto, cara É horrível isso Olha lá, cara Não sabe nem o que ela tá pegando O maluco Não é possível que saiba E tipo assim Ela fica olhando pro chão Tranquilona Sabe que não tem ninguém ali Ah, matou o maluco por dentro do negócio Ah, agora tu pode botar quantos negócios tu quiser, né? Desde que tu tenha o... Tu pode ficar carregando um monte de colete, né? Porra, cara Eu não consigo entender como é que o Call of Duty Tomou a frente assim De uma forma tão doida, né? Barrou até o PUBG O COD era uma franquia gigantesca nos anos 2000 Hum... Cara Teve uma época que o COD ficou bem... Baixa Pelo menos pra mim Porra, ninguém consegue matar ela, cara Vai matar os dois Caralho, filha Como é que essa mulher não fica estressada jogando essa desgraça, cara? Ih, pegou a pistola daquele maluco que roubou a casa do... Do William Bonner Valeu, Bielzinho Porra, lá Tomou um monte de tiro, voltou e matou os cara Com escope ainda Caralho, tomou um monte de tiro, cara Pô, é isso que eu fico puto nesse jogo, cara O cara que veio primeiro O cara que veio primeiro, o outro cara viu... Viu ela, acertou um monte de tiro nela Ela virou as costas É só jogar bem Não, mas você é escroto, cara Você é escroto, porque tipo assim Você... Você viu o cara primeiro Pô, tu tá numa guerra Tu vê um cara primeiro Tu dá vários tiros de fuzil no cara O cara vai virar e te matar ainda Tem que ter uma premiação pra quem vê primeiro Não, mas é escroto isso O bicho acertou ela um monte de vezes ali Ela virou e matou os cara todo É escroto isso, porra Eu acho que tipo assim Pode até matar Tipo assim, o cara te viu Pode até te matar Valeu, Lorde Mas tinha que ser assim O cara te deu um monte de tiro Teu boneco sai catando cavaco Solta Você tá com dois revólver Solta um Aí o cara fica só com uma arma tremendo assim Aí é de tu ser pica Pra tu matar o cara Pronto Olha lá, quanto tiro Olha lá, bota 30 porra dessa dali na barriga Mas aí ninguém joga Mas alguém já fez Pra ver se a pessoa vai jogar Squad muita gente joga Squad é maneiro Mas pô, squad Squad parece que tu vai jogar E os cara tão lá 12 o'clock 12 o'clock Roger 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 that Os cara leva sério pra caralho também Aí tu vai jogar Tu fica Tu tem que jogar com alguém que saiba Pro cara ficar te dando as coordenadas A arma era muito maneiro Se fosse assim O Ozone só teria sniper No mapa inteiro Seria um inferno Ué, mas é legal, porra Não é problema Melhor do que um boneco Correndo com duas armas douradas Porra, e outra coisa Que eu fico puto É assim Caralho, é o trabalho Que ela tá tendo, filho Olha o stress Olha o stress Pra tu vencer no game Olha lá Olha quanto tiro o cara tomou De fuzil O cara continuou ali Outra coisa bizarra Tu não pode correr pra lá E olhar pro outro lado Né, o boneco só corre Só olha pra onde ele tá correndo Caralho, a mulher jogou o negócio Pra fazer uma compra, mané Caralho Ah não, eu paro de jogar Eu nunca vou conseguir fazer isso Eu paro de jogar Jogou de novo Eu não sei nem qual é esse botão Vai botar mais placa? Não acredito Mais placa? Não, 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 não Caralho Caralho, filho O maluco tomou muito tiro Meu Deus do céu É, ainda fica pulando Não, tinha que tirar isso tudo Deixa eu vou Eu vou Eu tô vendo com um cara Eu devo trabalhar na Activision Ano que vem Eu vou tirar essas porra do game Vou tirar essas porra do game Pulo Tirar essa merda toda Vou botar uma estamina Aí eu fudei geral O cara correr assim Na hora que ele mirar A arma dele vai ficar assim, ó Igual no arma Vai ficar tremendo tanto Que o cara vai parar de correr É, porra Caralho, como assim? Tu corre pra caralho Na hora de atirar Tu para certinho O maluco é um robô Mas aí eu vou lançar também O COD robô Vou lançar o COD robô Que aí os bonecos serão robôs Aí os robôs vão ficar tranquilos Aí vai ser esse aí Caralho É muito tiro, cara Olha só, Rayana Torci contra você Torci contra você, Rayana Meu Deus Ih, agora ela vai humilhar Os caras todos Nessa porra aí No golar Ralo é pior Pô, ralo o cara Dá o tiro aí Pega um Tem um campo de forço Eu acho que ela vai ficar sozinha Os caras dela Rage kit Olha lá Rage kit Porra, mas É tipo assim Uma coisa que eu acho doida Como é que a pessoa consegue Ficar jogando essa porra O dia inteiro Aí tipo assim Olha o trabalho que ela tá tendo Ela tá aí Nessa partida Uns 30 minutos já Aí você ganha Tu vence, tá ligado? Tu fica em primeiro Venci Aí tu, caralho Vem cima, né? Porra Bora pra outra Fazer tudo a mesma coisa De novo Porra, não faz o menor sentido Isso, cara Olha lá Ela voltou E agora os caras estão fodidos Deixa ela voltar Ela vai matar todo mundo É o vício Agora pergunta se estuda Ela? Porra É melhor tu perguntar lá, cara Acho que tu vai tomar um fora Vai tomar um enquadro Pergunta se ela Trabalha ou só faz live É, isso aí é foda Ela tem dois mouse? Que porra é essa, cara? Ah, é o mouse do outro computador Provavelmente, né? Ela tá jogando com dois bonecos Ela tá jogando Ela deve ter Deve estar com outra live aberta Ela é controlador boneco Eu acho que é isso Ela joga com dois personagens Outro boneco pra suprimento Olha lá Eu sempre torço contra as pessoas Que eu vejo Warzone jogando Todo mundo que eu vejo jogando Eu torço contra Porque eu fico puto, cara Porque eu me sinto na pele Dos outros caras que morrem Tá ligado? É muito desigual esse game Eu fico com raiva Porque a porra não é real Tá ligado? Eu sou o que morro Não Eu sou o que morro Então você deve torcer pra mim Não, pior de tudo É jogar com o Lukares Que ainda me fode Joga as armas no chão Pega essa arma aí Bota, vou ver A arma é mó merda Não é automática Joga eu, Lukares e Capelinha Os dois querendo me fuder Caralho, maluco É muito tiro Meu Deus do céu Caralho, imagina Tu ver o corpo desse cara Ele deve estar estraçalhado, maluco O cara está estraçalhado, filho Não tem como Caralho, dois pentes pra matar o cara Aí a pistolinha de ouro é um tiro só Pistola de ouro do cara que roubou a casa do William Bonner Pô, ela vai ganhar essa porra Só que eu tô torcendo contra ela Ah lá Ih, caralho, meteu ali a máscara Pô, ela não vai jogar outra depois dessa não Não é possível, cara Que ela vai jogar outra Eu não sei nem qual o botão que cura, filho Meu Deus do céu Coitado do cara Caralho, o cara levou muito tiro, cara Caralho Ela sabe até onde o cara tá já São quantas pessoas que estão vivas? Eu não sei nem ver É ela jogando contra o squad inteiro, né Caralho, olha lá Meu Deus Aí, aí a pistolinha mata Venceu Caralho Acho que acabou a live dela Não é possível que ela vai jogar de novo Essa porra Não é possível que ela vai jogar de novo Olha o V-Sync Desligado Olha lá, o filho da puta sobrevive a essa merda Aí ele pega Olha o braço do cara todo fodido, viu? Olha lá, ficou todo torto o braço do cara Aí o cara sobrevive a essa porra e volta Pra lutar de novo Monitor de 244 hertz E você de monitor de 60 hertz Não, não é essa porra, não Tu tá falando isso porque você não aceita perder pra mulher, né Casquinha Tu tá falando isso porque você não aceita perder pra mulher, né Mas dá vantagem mesmo De 60 pra 144 hertz Não, mas não é isso não, cara Pode botar ela no monitor de 60 hertz que ela vai jogar pro caralho Caralho, eu só não consigo entender porquê Eu só não consigo entender porquê as pessoas jogam essa porra Esse maluco que ficam vendo ela jogar Todos eles odeiam homens, né Aí eles ficam vendo ela que é a mulher jogar pra matar os homens, né Essa porra, né Porque os caras tão tudo ali, ó O cara ficou, foi humilhado Crepe da Alice matando o Ray Tu joga um multiplayer normal também? Porra não, próxima não, o Rayana Porra próxima? Como assim, cara? Ela acabou de vencer Por que que ela vai jogar de novo, cara? É tipo o maluco que tava na guerra do Iraque Porra, nego dá a parada pra ele Ó, cara, você tá liberado Vai voltar pra casa pra ver teu filho Aí ele vai pra casa Faz aquela... Vai na escola do moleque Aí faz surpresa pro moleque No dia seguinte, filha da puta volta Pro Iraque Vai pro Kuwait, é Pô, não faz sentido nenhum esse game, cara Meu Deus do céu E pior que não adianta nem torcer contra ela Que ela vai matar todo mundo de novo Essa menina é cobiçada pelo Flank Black Manson? Que isso, cara? Eu achei meio estranho mesmo Que o Flank falou assim Ah, saí e conheci uma menina Que, porra, o nosso... A gente ficou muito próximo A mulher dele não gostou disso, não A Black Manson Essa mina nem é tudo isso? Ah, ô Iago Você que é, né? Você que é, né? Não, eu sou melhor que ela Só que eu não gosto desse game Eu sou melhor que ela Só que eu não gosto do game Pô, lembra quando eu joguei com aquela menina? Qual é o nome dela? Tata Games, lembra? Que eu joguei o FIFA com ela? Na primeira partida ela me meteu 8x0 Na segunda partida ela me meteu 5x0 Eu falei, caralho Aí na terceira partida eu botei o Saunders Aí meti 2x0 Aí depois, pô, ela empatou no finalzinho Com aqueles macetes de FIFA É, ela pegou o PSG Eu peguei só os times fracos Aí ela empatou no finalzinho Deixou, deixou meu pau Meteu o gol de macete lá no final do jogo Pô, é de sei lá, cara Eu queria que realmente tivesse um jogo muito bom Pra que eu pudesse querer competir Porque aí você competir é maneiro Pô, o que eu queria muito que acontecesse Era o PES Ter um campeonato De 11 contra 11, tá ligado? Caralho, imagina como é que ia ser foda Tu monta o teu time, tá ligado? Pô, esse aqui é o meu time Tem o meu goleiro Tem o meu lateral Tem o meu lateral reserva O jogo vai ser um jogo Pô, ia ser foda, cara É, no manual Não adianta Nunca vai ter É, mas quando o jogo é Por exemplo, o PES Quando você bota 11 contra 11 Você O cara tá xingando ela Daqui a pouco ela faz o vídeo Matando machista Ela não vai matar o cara não E o maluco Se rebaixando pra streamer O cara trata Sabe, um tipo de pessoa Que eu fico com muita raiva São pessoas Que não 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 respeitam o streamer Não tratam o streamer Contra um semideus Que é exatamente As pessoas que não são Como esse cara Tu viu que ele não quis Nem entrar no embate com ela Por quê? Porque ele sabe Da função do streamer Ele sabe tudo Que o streamer representa E sabe da força Que o streamer dá Pra comunidade do game É, vossa excelência streamer Caralho, mataram o cara De paraquedas O maluco vai ficar Seguindo ela Esse maluco é stalker, hein O maluco é stalker Caralho O cara saiu correndo Igual um bicho E agora pegou um Que nem ela Que toma tiro pra caralho Pô, o cara nem se defendeu Cara Caralho, ele é muito covarde Cara Caralho Matou o cara É o cara quita do jogo Não pode falar nada, é? Mas como é que o Como é que o cara ficou Como é que o cara Voltou à vida? Ah, agora eu tô entendendo Agora eu tô entendendo Cala a boca, criança Com o nome de Anny Que isso, cara? Como é que esse cara Tava voando, meu Deus? Ah, tá sem som? O cara me denunciou, velho Pô, por que vocês só falaram agora Que tá sem som, cara? Um bate-papo ofensivo E a matei Obrigada por subir aí, Marini Gostei dela Merece o Prime Ah, eu sei que tu vai lá dar o Prime pra ela Manda um salve, Rai Não liga pros babacas Ela fica só humilhando, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma